E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a devolução dos celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A decisão vem, depois da Polícia Federal, informar que já extraiu os dados dos aparelhos. O Rudá Moreira é quem conversa agora com a gente, traz as informações ao vivo. Oi, Rudá, uma boa noite. Boa noite para você, Carol, e a todos que acompanham o CNN Prime Time. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que sejam devolvidos os celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A apuração é da nossa setorista de judiciário aqui da CNN, Gabriela Coelho. Na decisão, Moraes diz que a Polícia Federal afirma já ter extraído os dados e que, portanto, não tem mais nenhum interesse em ficar com os aparelhos. Na mesma decisão, Moraes também autorizou a devolução dos celulares de Fernando de Souza, que era o secretário interino de Segurança Pública do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, dia dos ataques criminosos às sedes dos três poderes, e também o celular de Marília Alencar. Ela era a responsável pela área de inteligência da Secretaria de Segurança do DF. A Polícia Federal já havia solicitado a devolução desses aparelhos aos respectivos donos desde a semana passada, mas essa decisão foi autorizada, essa autorização de Alexandre de Moraes veio no dia de hoje. Em depoimento à Polícia Federal, na última quinta-feira, Valdemar Costa Neto disse que nunca teve acesso àquela minuta do golpe. A gente lembra a minuta de um decreto que visava uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de reverter o resultado das eleições presidenciais. Essa minuta foi encontrada durante uma busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. No depoimento, de acordo com agentes ouvidos pela CNN, Valdemar Costa Neto disse ainda que nunca foi tratado sobre uma manobra jurídica para, porventura, inviabilizar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Carol. Obrigada, Ruda Moreira, direto de Brasília, conversando conosco. E seguimos com a Larissa Rodrigues para falar sobre Ibanez Rocha. Larissa, uma boa noite para você. Bem, há expectativa para o recurso que a defesa de Ibanez Rocha deve apresentar para que ele volte ao cargo de governador do Distrito Federal antes daquele prazo determinado por Alexandre de Moraes, de 90 dias, ele que está afastado desde 8 de janeiro. A ideia era que ele apresentasse, depois do fim da intervenção federal, a segurança pública do Distrito Federal. A intervenção já acabou, Larissa. O que a defesa está esperando agora, hein? Carol, boa noite. Boa noite para você, para quem acompanha a gente. São duas movimentações paralelas ali por parte da defesa de Ibanez Rocha. Primeiro, ele estava aguardando que saísse todos os detalhes da perícia, não só em seu celular, como também de Anderson Torres e outras pessoas. O secretário de Segurança Pública, que estava no comando no dia 8 de janeiro, já que Anderson estava fora, porque ele acredita que isso pode comprovar que ele não teve nenhuma intenção de favorecer os atos criminosos. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, que essa perícia já saiu. Mas, principalmente, o que me disseram hoje, me usaram essa palavra, que aguardam o humor, vou abrir aspas, o humor, por parte do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Que querem ver quais serão os próximos passos, o andamento. Ou seja, por exemplo, Anderson Torres já pediu a liberdade, ele que continua preso. Como vai o ministro se posicionar diante disso? De que maneira se dará os próximos passos dessa investigação como um todo? Mas continua essa ideia, eu conversei com pessoas próximas ao governador afastado, como também aos seus advogados, de que nos próximos dias ele entre com esse pedido. Há um otimismo que, depois da divulgação de todas as mensagens, hoje do celular, e também com o andamento das investigações, que ele possa voltar ao cargo. Lembrando que o afastamento é de 90 dias, ele foi afastado por esses 90 dias, mas a intervenção na Segurança Pública de 30 dias terminou no fim de janeiro. Carol? Larissa, ainda falando sobre os atos criminosos de 8 de janeiro, você teve acesso ao depoimento do ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, que está preso. Quais são os principais destaques desse depoimento, Larissa? Carol, essa apuração é minha, em especial da nossa produtora Gabriela Coelho, dando créditos devidos. Hoje, conseguimos acesso a diversos depoimentos dos envolvidos. Teve também, como eu disse, a divulgação das mensagens nos celulares desses envolvidos. Em especial, sobre esse comandante, há uma pressão muito grande, porque ele estaria fora, teria pedido férias, tinha uma informação até que ele poderia tentar fugir, quando soube do andamento das investigações, como também que ele foi visto por outros policiais em cima do Congresso Nacional, e impedindo que alguns manifestantes, que naquele momento já eram até criminosos, aqueles que estavam diretamente relacionados à invasão e à destruição da sede dos três poderes, ele terem impedido a prisão desses criminosos. No depoimento da polícia que a gente teve acesso, a Polícia Federal, ele diz que estava de férias, que não participou de nenhum tipo de tentativa de organização para evitar aqueles atos, e chama a nossa atenção ainda que ele diz que não sabia de nenhuma possibilidade que aquilo poderia ocorrer, sendo que a gente já trouxe em outras apurações aqui na CNN de que havia ali um levantamento por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que esses manifestantes tinham essa intenção de depredar as sedes dos três poderes. E um detalhe, ele fala que pediu férias, isso me chamou a atenção, ele usa a palavra que ele estava exausto depois de diversos fins de semana trabalhando, por isso, apesar de uma determinação da própria PM que ninguém saísse de férias durante o 8 de janeiro, ele teria tido essa exceção por parte de um de seus superiores. E perguntado ainda sobre sua relação com Anderson Torres, disse apenas que era uma relação protocolar e que não encontrava com o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública. Mas há uma informação de que sua esposa trabalhou no Ministério da Justiça, ele é até confrontado sobre isso, mas ele tenta separar, dizendo que não tem nenhuma relação próxima, que não é amigo de Anderson Torres, Carol. Larissa, para a gente encerrar, logo aqui no início da nossa conversa, você falou da perícia da Polícia Federal. Foi a conclusão que essa perícia chega, o que a gente também tem de informação sobre o trabalho da Polícia Federal? São 80 páginas esse relatório, Carol. Eles vão cruzando as mensagens conseguidas nos celulares dos principais envolvidos. Dá para a gente dizer que a polícia também fala que não é conclusivo, claro que é uma parte da investigação, toda essa análise nas mensagens dos celulares, mas o que a polícia traz ali? Primeiro, de que há uma mensagem de Anderson Torres para Fernando, que foi quem assumiu a Secretaria de Segurança durante a viagem de Anderson, pedindo para que não deixe os manifestantes chegarem até o Supremo Tribunal Federal, e isso vai ser usado pela defesa de Anderson Torres, de que ele tentou evitar qualquer tipo de invasão. E há também ali no entendimento da defesa de Banês Rocha, de que essa perícia traz de que Banês também tentou se atualizar durante todo o dia e controlar a situação. Então, as duas defesas acreditam que essa perícia pode sim colaborar para que Banês volte ao cargo e Anderson Torres consiga sair da prisão. Mas, claro, é uma parte de toda a investigação e a gente vai ter que aguardar o andar dessa investigação, como também o posicionamento da Justiça diante desses dois pedidos, Carol. Aguardaremos. Larissa, obrigada pelas informações. Até já.